Quando a gênica ou trombeta neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar, mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar